e vamos seguindo aqui pessoal o vídeo de hoje eu vou buscar algumas cabras para a gente ver né todo final de semana a nossa neta vai juntar e ver as cabras todas a gente não consegue ver não porque muitas vezes tempo pouco a gente vem anda no mato não consegue ver todas as da manga meu pai já veio essa semana o final de semana falta do campo tem alguns tocando ali eu vou lá pessoal vou tentar botar para casa acredito que eu não vou conseguir quando ela chega para cá para baixo aí ela se amarra entra na moita se esconde é uma peleja mas eu vou tentar parece que já estão vindo se já esteja vindo vai ser fácil chegar ali vou entrar do lado vendo que tem poucas mas vem descendo a serra vem descendo pessoal vou levar para casa consequentemente botar para água botar o sal olhar se ele tem algum com diarreia com alguma bicheira boqueira que tem alguns com um boqueira para você que não sabe você que eu leio no assunto de criação de caprinos boqueira é ferida de boca que nesse tempo o pelo do mato saiu eles não estavam aclimados não estavam acostumados com o meu mato com muito pelo e vai comendo e estoura a boca dá tipo uma febre e tem remédio em casa e coloca e consegue melhorar a boqueira tem criações que até cria bicho bicho de mosca e não consegue sobreviver esse terreno no campo chau perto do animal vai ser outro não pessoal mas vamos descendo não dá trabalho não para chegar em casa esse é o tipo de vinho que mais nossos inscritos gostam de ver a mais visualização é contando os animais é sofrido fazer avançar muita imagem mesmo com o estabilizador pega muito barulho de vento mas é o que o povo querem é o que a gente está fazendo pessoal o quadro ali vou dar uma pausa aqui pessoal quando eu estiver descendo com elas eu dou continuidade do vídeo vamos descendo aqui elas já vão vai muitas ali muitas com o leite chega lá a gente tranca e tira o leite vamos descendo as cabras viu e isso é sério bom não mel olha o borde olha o caminhãozinha peito dessa cabra amarela que estava meio longe mas cheio 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 meio litro de leite vai tirar um litro acaba a mistura de samba o cabrito dela sumiu ela está indo para ir na lactação só que está no mato rapaz a gente não tem os cabritos que os borregues já colocaram na manga se a gente precisasse do leite tivesse comércio a gente pegava ela trancava a ração do coxo fazia um dinheirinho fazia um dinheirinho do leite nem mais não tem começo vamos para casa pessoal vou fazer o vídeo até o chiqueiro viu vocês acompanham até o final vocês acompanham até o final eu estava descendo mesmo pegou uma na frente pegou o caminho só alegria hoje não está bom está ruim não estou dando trabalho não ou sim o fita cara pode chamar eu savoir o f spiritual é Morena tá grande Morena foi coberta Ele abriu Se Deus quiser Tá parindo aí Morena, pintada Todas cruzaram Branquinha, ralhada na frente Vai guiando aí Se eu não me engano tem 11 Dos filhos dessa cabra Filhos, netos, bisnetos Tem 11 A cabra mais produtiva aqui Do nosso rebanho Pode ter certeza Tem 11 porque tem as fêmeas As fêmeas Os machos, a gente vende Se fosse com os machos Tem muito mais Ela já pariu de dois cabritos machos Filha dela já pariu de cabritos machos também E agora tá com duas cabritas boas Lá na frente Agora produtiva Mas muito boa A maioria dessas cabras aqui Todas tem um sangue de sangue Não é Muito não Mas todas tem Se for pra Botar leite nelas Dá ração pra dar leite Todas Basicamente todas Dá mais de um litro Muito leite Tancar 50 cabras É 50 litros de leite Mas Aqui na nossa região Não tem como A gente tá com Pensamento aí De implementar um sangue Com muito sangue Pra tentar Entrar no comércio aí Produzindo queio de leite de cabra Tem branquinha Já tá ficando um pouco velha Mas ela dá um litro Dá três Na casa Tem essas aqui A gente nunca tirou Essa de mãe Essa outra aqui A gente nunca tirou Primeiro eu queria parir Até o cabrito dela montar Rapaz Não sei se Pode ser algum problema Com ele Mas Pode ser que não Deve ter se separado Elas quando entram no cio E são cruzadas Fica sem querer Deixar as cabretas Mamar mais Defeito que deve ser isso E ele deve ter se afastado Ou então Já tá um bodim também Deve estar no bodejo aí Separou da mãe Todas cruzadas Coisas com rabo emmelado Rabo sujo Pra ele ter Nesse período Dificilmente elas não Pegam a cria A aparição do mês De abril Vai ser uma aparição Cheia Mais de 50 cabras Cruzaram Vai ser uma aparição Com muito cabrito Se Deus quiser Aqui tem um Já que Na jeira Também vou juntar tudo Temos deitado Aqui Podem labir Tô 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 A gura dessa aqui tá aqui boqueira. Engaçarada. Vai, 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 vai. A gata preta vai aqui. A gata preta é filha de branquinha, pessoal. Nasceu. Tá com um ano, essa marrom preta vai na frente. Não fez um ano aí não. Vai fazer um ano, 25 de dezembro ela faz um ano. Nasceu no Natal. Ela não anda, a mamãe dela não, anda separada. Pessoal, vamos encerrando o vídeo por aqui. Que eu sei que, que aqui elas vão dar trabalho. Vão começar a se amarrar. Mas eles vão me encerrando por aqui. De certo, eu faço outro vídeo. No chiqueiro. Só você que se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like. Comente e compartilhe. Tá na maravilha do campo. Mostrando sempre a natureza e os animais pra você. Tchau e obrigado.